Não fica voando também? Não, eu tenho fotos que mostram os pratos, latinha de atum. Mas é que eles grudam, né? Na mesa. Grudam na mesa, cara? Desculpa. Com velcro, né? Cara... Por que não? É possível, é possível que eles façam isso, mas eu não acredito, cara. E outra, mesmo se isso fosse verdade, não provaria o porquê que tem pessoas grudando. Por exemplo, deixa eu mostrar como acontece com a chuva. Me dá aqui. O meu carpete aí. Não, eu vou fazer na tua calça mesmo. Não, por favor, não. Não, não precisa provar. Vem cá. A bola gruda água. Como que eles provam que a bola gruda água? Ah, tá. Gravidade de novo. E o que é a gravidade? Num mundo que tá assim, o cara que tá vivendo na Austrália, um mundo girando a 1.666 quilômetros, no meio do espaço. Você acredita nisso? Você vai pra Lua? Pra Marte? Não tem como ir pra Lua? Eu não acredito nisso. Você acha que o homem não foi pra Lua? Eu acho que não. Eu acho que tem bastante provas. Inclusive, tem um monte de documento que mostra que aquela área 51, que eles falam que é área pra... Você acredita em extraterrestre? Não sei. Eu acho uma piada. Eu acho uma bosta. Mas assim, além de ser uma bosta, eu acho que se existisse algo, seriam demônios. Mas é o seguinte, eles criaram aquela área 51 em que ano? Não sei. 55. Esse negócio de... Pelo que parece, segundo... Tem muito... É que assim, a pessoa tem que se interessar pra procurar. E você sabe que informação boa... Primeiro, a escola não ensina coisas boas, cara. Me desculpa. Onde é que tu encontra as tuas informações? Cara, eu pesquiso geralmente em fóruns. Fóruns gringos. Qual? Cara, não tem nome. Porque você procura geralmente na Deep Web. Você procura nos lugares que não tem nome. Assim, é simplesmente uns links doidos que você entra lá e tem um monte de gente discutindo. Mas aí, qual é a credibilidade desses links? Como é que tu acredita nisso? São os documentos. Os documentos. Tem documento que é governamental. Tem documento timbrado. Tem estudos. É uma coisa que te... Por exemplo, como é que te explicaram que a Terra gira... Um professor te explicou e você acreditou. Ou a pessoa acreditou. Não falei você, mas alguém acreditou. Quando o professor nos explica, aquele professor que ganha, sei lá, está na escola, ganha mil reais e está lá para ensinar por obrigação porque precisa ganhar dinheiro, aquele cara não consegue explicar direito. Agora, quando você pega esses papers, esses materiais... E desculpa, cara, eu fiz minha vida em Bolsa de Valores. Se eu não soubesse diferenciar um papel, se eu não soubesse ler um papel, se eu não soubesse falar, não, peraí, eu vou ter, tenho para ver. Entendeu? E por que eu não gosto da mentira? Deixa eu te explicar. Que documento é esse? Se eu começar... Tem um monte. De um documento que tu viu e tu descobriu uma coisa que ninguém sabe. Por exemplo, que... Sei lá, que a Terra não é redonda. Qual foi o documento? E por que esse documento existe? Cara, na verdade, olha, se é para o público da internet saber melhor, eu posso explicar canais? Então eu posso mandar para o pessoal ver o canal? Eu falo. Galera, eu hoje entendi que a Terra não é uma bola e que a Terra é plana, basicamente com canais no YouTube brasileiro, só dois. E eu falo sem medo nenhum de dar crédito para os caras. Um é o professor Afonso, do Ciência de Verdade. Eu posso ter discordância de alguns pontos sobre o judaísmo com esse cara. Agora, ele é geofísico, sei lá. Ele trabalha nessas áreas de geologia, eu não sei direito. Mas o professor Afonso, do Ciência de Verdade, ele é muito bom. E o Sem Hipocrisia, e também um cara que eu gosto muito é o Shayubi. Mas deixa eu te perguntar, tu vê esses canais e eles te provam que a Terra não é redonda. Não, não, não. Eles mostram estudos e ensinam. Não, na verdade, eles mostraram estudos. E aí eu fui atrás, porque eu no início eu não acreditei nisso. Como é que eu vou acreditar que a Terra é plana? Sendo que a minha vida inteira eu acreditei que a Terra é uma bola girando o espaço. Eu acreditei nisso. E que documentos foram esses? Onde tu achou eles? Cara, a maior parte do... Em fóruns, cara. Eu leio em fóruns. Desculpa, onde você acha que eu vou encontrar? No site da NASA? Ou você acha que eu vou encontrar na Rede Globo? Eu quero saber exatamente que documento é esse. Quem emitiu esse documento? Tem vários documentos, cara. Mas quem emitiu esse documento? Estudiosos, cientistas. Eu não sei o nome dele. Desculpa, se você quisesse que você fale assim. Não, não, não. Traz o nome dos caras que você lê os documentos todos. Não, não, não. Porque, desculpa, eu não leio só um também. Se você sabe, a rotina na Bolsa de Valores, pra um cara quando trabalha, na época eu trabalhava, era ler bastante relatório, né? E, desculpa, relatório de banco, ainda a maioria tem o nome do banco em cima. Então, por exemplo, você vê lá, Cregi Suisse falou isso. E é tudo palha. É tudo palha pra atendencionar os clientes. É tudo uma grande porcaria. Mas eu quero entender quem são esses cientistas. Mas, então, procura. Quem procura, acha. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Por isso que eu pedi e tu chegou aqui pra me passar esse conhecimento. Calma. Eu quero saber se existem cientistas que ficam estudando isso. Tem, tem. E aí, eles divulgam documentos em fóruns? Em canais, fóruns. Tem canais, fóruns. É porque, assim, você tem que ver aonde você pode postar algo e não vai ser banido. Por exemplo, eu já perdi quantos canais no YouTube? Você sabe? Não. Mais de quatro. Então, assim, o YouTube não é uma grande forma da pessoa ser inteligente. Na verdade, o YouTube hoje é uma grande forma de ser idiota. Por quê? Porque o Felipe Neto tá aí. Porque o Lucas Neto tá lá. Porque, olha a quantidade de merda que bomba no YouTube. Na verdade, quanto pior, mais bomba, certo? As maiores informações, você não vai encontrar no YouTube. Cara, você não encontra. Aqui no YouTube não se permite. Então, você tem que abrir a sua cabeça pro seguinte. Eu, mexo em um computador, eu sou programador, né? Eu me tornei programador não por profissão, mas por ter facilidade com informática desde pequeno, porque eu era muito obeso e não tinha amizades. A minha amizade era no meu computador. Então, assim, geralmente, desde quando eu era criança, eu entendi que fóruns, onde as pessoas realmente levam a sério, onde as pessoas não gostam da mentira, onde as pessoas são verdadeiras e não mentem e odeiam a mentira, porque o primeiro passo pra você conseguir compreender o que é verdadeiro e falso é você tirando a mentira da sua vida. Porque quando você mente, você tá em ressonância com a mentira. Então, mais mentira você vai acreditar. Quanto mais mentira a pessoa acredita, mais escrava ela fica. Pior vai ser a vida dela e pior ela vai conseguir entender o porquê que ela vive em ciclos. O porquê que ela quer fazer uma coisa e não consegue. O porquê que ela faz uma coisa e sempre acontece a mesma coisa de errado. Você tá entendendo? Então, assim, eu comecei a entender que as pessoas verdadeiras, mesmo, elas falam meio oculto. Não é uma coisa que é aberta pra todos. Não é um YouTube da vida. Um YouTube vai dar visão pra quem tá mostrando o rabo. Não pra quem tá falando a verdade. O YouTube vai botar lá uma tarja. Esse vídeo fala sobre a Terra plana. Quando é sobre a verdade mesmo, que não tem como a Terra ser uma bola girando. Não tem. Aquele gordão lá deve achar que tem. Mas pare e pense. Agora, me desculpa. Me desculpa. Olha cinco minutos pra aquele cara. Porquê que você acredita nele? Porque ele fala... E começa a rir. Ele fala tudo rindo. Não, a Terra não tem como ser. A Terra é uma bola. Por quê? A NASA. Você não vai acreditar na NASA. Você acredita nesse tipo de coisa. Eu, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já crio repulsa. E criando repulsa, eu vejo... Caralho, meu. Que gordo mentiroso. E aí, pronto. Eu já entendo que começo a olhar aquilo, começo a ver as provas dele. Aí você pega um cara como o professor Afonso, que é um cara sério. É um cara que não gosta de mentira também. Espera até que... Quem sabe um dia ele vem pro Brasil e fala que... É um cara que realmente, nessa questão, é um cara que me ensinou muito. O cara do Sem Hipocrisia lá... Não sei o nome dele. O... É tudo canal de Terra Plana. Na verdade, não. Não, não, não. O canal do Afonso não é Terra Plana. Ele fala mais de judaísmo. Na verdade, um judaísmo cristão. Que eu, até a certo ponto... Eu acredito na mesma coisa que ele no final. Porque, no final, ele tá tentando fazer... Ele vai querer fazer uma comunidade. Então, ele vai querer fazer um terreno. Vai querer morar da mesma maneira que eu tô buscando morar. Que é de maneira autossustentável. Certo? Porque eu não quero ter... Eu não preciso do governo pra nada. Deus não me fez escravo do governo. Eu não preciso pagar a conta de luz se eu posso comprar uma placa solar. Ou se eu consigo ter um... Sei lá. O certo seria a placa solar. Eu não preciso do governo. Ou você pode fazer um biodigestor, né? Você pode fazer um biodigestor, gerar gás. Gerando gás, você coloca num gerador a gás, né? Você tem que trocar o gerador a gás, que é de diesel pra gás. Então, a energia elétrica eu não preciso pagar. A água... Desculpa, eu tô no lugar com menos água do Brasil. Eu tô no lugar com menos água do Brasil. Eu vou furar do chão. E eu tenho fé que eu vou encontrar água ali. E todo mundo tá vendo. Eu tô botando no meu Instagram. No meu Instagram, todo mundo tá vendo o cara com os ferrinhos fazendo radiacismo. Todo mundo tá vendo o que eu tô fazendo lá. Entendeu? Então, assim, eu vou achar água do chão. Gás, como eu já disse, gás de cozinha, eu não sei se você sabe, mas gás de cozinha dá pra fazer com bosta de vaca. Como é que faz? Você mistura bosta de vaca e água num tanque. Você pode fazer... Depende do quanto você precisa. Pra fazer um fogão, é diferente de você iluminar uma casa inteira. Então, você praticamente mistura bosta de vaca e água. Deixa num ambiente onde não tem oxigênio. Em quatro dias, vira gás metano. Inclusive, é por isso que o Bill Gates quer proibir as pessoas de comerem carne. Você sabe o que o Bill Gates quer? Não. Ele quer. Ele quer que as pessoas parem de comer carne. Ele quer que as pessoas parem de comer carne. Obrigado.